Série Luzerne Suíça Gente, olha os chocolates aqui dessa loja Barras de chocolates que você pode comprar Isso aqui é delícia Vamos andar aqui Olha que lindo Isso em casa, colocado no quarto Muito bonito Olha esse aqui 599 francos Lindo, né? Gente, olha só Um hotel Esse aqui é um hotel E olha só As rodas do queijo Acho que não dá pra ver Reflete Olha só o tamanho da roda do queijo Duz Olha essa casinha aqui Que show Subi lá em cima E aqui embaixo Vamos lá Vamos ver o queijo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, vários bichinhos que tem aqui na Suíça. E as camisas. Achei lindas essas camisas, gente. Se pudesse levar, eu levava essas camisas. Olha. Olha esse canivete aqui, que chique. Aqui é uma loja de souvenirs e os cucos. Olha que tantos cucos. Mais souvenirs aqui, meninas. Olha só o isqueiro. Que legal os isqueiros daqui. Olha que lindos. Aqui tem várias coisas bonitas, ó. Olha lá. Globo. Olha que bobos lindos aqui. Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Apocalipse Perto do Fim. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E também depois veja o vídeo Valéria, Perfeição, Luke e a Nova. O link vai estar aqui na descrição do vídeo.